Oi gente, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou Jéssica, tenho 17 anos, eu sou brasileira, mas eu moro aqui em Portugal E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, que eu vou estar falando um pouco mais sobre Portugal Eu vou estar falando pra vocês o porquê que eu gosto de Portugal, o que é que eu mais gosto daqui de Portugal E é isso aí, eu espero que vocês gostem, deixe seu like se você gostou desse vídeo Eu já fiz vários vídeos sobre Portugal, sobre escola em Portugal, vou deixar os links todos ali embaixo E é isso aí, bora começar com o vídeo Gente, então, eu gosto muito daqui de Portugal, eu gosto muito da cidade que eu moro E assim, eu vou estar contando pra vocês o que eu mais gosto daqui de Portugal Porque muita gente gosta de aprender um pouco sobre outras culturas, gosta de saber um pouco sobre outros lugares E também gosta de pesquisar sobre isso, então eu vou estar contando pra vocês o que eu mais gosto daqui de Portugal, tá? A primeira coisa que eu gosto mais daqui é o frio É assim, gente, aqui a maior parte do ano é frio E depois tem 3 ou 4 meses de calor O calor daqui eu posso garantir que é pior do que o calor do Brasil Porque o calor daqui é mais abafado Então eu não gosto quando tá verão aqui Porque é muito calor mesmo, é muito abafado Mas o frio é uma das coisas que eu mais gosto, mais amo aqui de Portugal É um frio muito gostoso, é aquele tempo feio, é aquele tempo, sabe, com nuvens As pessoas acham que eu sou louca, mas não sou, porque eu amo esse tempo, sério E eu gosto muito quando tá esse tempo aqui em Portugal, que é a maior parte do ano Então uma das coisas que definitivamente eu gosto mais de Portugal é o frio A segunda coisa que eu gosto de Portugal é a escola E assim, se você estudar aqui e ir pro Brasil Cara, você vai ter muitas mais oportunidades do que o pessoal que estudou lá Porque você, cara, lá o pessoal vai dizer assim Ah não, eu estudo na Europa, eu estudo em Portugal Então isso é uma coisa muito legal E a escola aqui é muito puxada E eu sinto, sabe, que eu vou sair muito mais preparada pro mundo Muito mais preparada pra minha vida profissional Então uma das coisas que eu gosto mais de Portugal é a escola E graças a Deus que eu estou numa boa escola A terceira coisa que eu gosto mais daqui de Portugal é os preços Lá no Brasil as coisas estão muito caras Tipo, muito caras Eu vejo youtubers que compram coisas muito caras E aqui os preços são muito baratos Mas tipo, é preço de tudo A única coisa que é mais cara daqui É... A única coisa que é mais cara aqui do que no Brasil Que eu sei É a pra ele dentário É tratamento de dente, que aqui é muito caro Mas de resto, gente Aqui você vive muito, muito melhor com salário mínimo Do que no Brasil com salário mínimo Então, é... Uma das coisas que eu gosto mais daqui É a forma como a gente vive Que era muito diferente daí no Brasil Então aqui as coisas são muito mais baratas Se vocês quiserem eu posso fazer assim um tour pelas lojas aqui E mostrar os preços das coisas pra vocês Deixa no comentário aí, tá? E é... Uma das coisas que eu gosto mais daqui É definitivamente isso Os preços são baixos Aqui a gente consegue comprar tudo com mais facilidade E é muito, muito, muito Muito melhor viver aqui do que no Brasil Então, sério A quarta coisa, eu acho Quarta ou quinta coisa, eu não sei É... Que eu mais gosto daqui de Portugal É a facilidade de me locomover Por exemplo Eu tô, tipo, na Europa, né? Então tem vários lugares que eu quero ir E sair daqui pra ir todos esses lugares É muito mais fácil Muito mais rápido do que no Brasil Também é consequente isso dos preços As passagens aqui são muito mais baratas do que no Brasil Então eu posso ir em qualquer lugar mais rápido aqui do que no Brasil E era uma coisa que, né? Que, tipo assim, era surreal pra mim Tá na Europa e agora eu tô morando já há 10 anos Então, nem sei A quinta ou sexta coisa Eu já não sei, já me perdi É que eu mais gosto daqui de Portugal É... Não tem violência Por exemplo A diferença do Brasil pra cá É que no Brasil, cara, tem muita violência Muita coisa ruim acontecendo É... Já... Gente, já muita coisa aconteceu Tipo, na minha frente Na vida da minha família Quando tava na minha casa Lá no Brasil Então aqui você não vê isso Claro que tem Porque todo lugar tem Mas não é frequente no Brasil Não é tão violento Não é, não é Não é tão violento como o Brasil Aqui você nunca... Quase nunca vê retrato de... Tipo, assassinato Coisa assim Não vê Porque, tipo, sinceramente aqui Não tem essas coisas Então, é... Uma das coisas que eu mais gosto de viver aqui É... Viver, tipo, tranquila Não ter que me preocupar com isso Eu posso sair sozinha Enquanto que Quando eu tava no Brasil Eu não podia Porque era muita violência Era muito medo e tudo mais Então, eu acho que não se vive assim Como tá vivendo no Brasil Então, aqui Eu gosto muito de viver Porque eu tenho essa liberdade, sabe E não tem medo de sair É uma coisa muito boa Você não ter medo de ter a sua própria vida Lá no Brasil a gente tinha Então, aqui Uma coisa que é muito legal É isso, a gente Não tem medo de viver Então, é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De saber mais algumas coisinhas De kit do Portugal E é isso aí Dá o seu like se você gostou desse vídeo Comenta aí embaixo O que é que você achou desse vídeo Me siga nas redes sociais O link do meu Instagram Vai estar passando aqui E os links vão estar todos ali embaixo E... Subscreve o meu canal Se você ainda não for inscrito Partilha esse vídeo com seus amigos Que é muito importante também E é isso aí Deixa nos comentários de vídeo Que vocês querem que eu faça pra vocês O que é que vocês gostariam mais De saber sobre Portugal Que eu vou estar respondendo tudinho pra vocês Um beijão E até o próximo vídeo